Bom dia pessoal, tudo bom? Espero que sim, no vídeo de hoje é uma dica aqui. Eu fui para o Paraná esses dias, numa loja de doce lá, encontrei esses pregadores ali, porque eu fui no Paraná, e nessa loja tinha esses pregadores aqui para pacotinho, de Paranavaí e Paraná. Olha que diferente pessoal, ele é assim, bem grosso, bem firme, e aí você aperta aqui, vou colocar em pacote, ele não é aberto igual os outros, esses daqui são próprios para pacote, por isso que tinha na casa de doce, a pessoa compra doce de pacote tão grande, aí já leva o pregador para pôr. Gente, paguei R$2,40 em doze pregadores, e tem essas cores aí, branco, preto, da cor que você quiser, que é ecológico, e também se quiser dá para pendurar roupa, mas eu achei ele mais adequado para prender pacote. O pacote de café com a vácuo, eu vou dobrar aqui, enrolo e coloco o pregador. Aí pessoal, como é um café a vácuo, e meu vidro aqui, não cabe meio quilo. E outra dica que eu vou dar para vocês, para armazenar café depois que abre o pacote, usa vidro pessoal, esse daqui tem uma borracha aqui na tampa, e ele veda melhor. Aí pessoal, e aí segura mais o café ali, eu fui rodar. Cai, sujou o cordão lá, é só chacoalhar, ele veda bem melhor isso aqui. Gente, olha o que eu achei na revistinha do Avon. Não sei se eu vou conseguir, deixa eu virar aqui. Mas está difícil, hein, olha lá. Keita, essa marca aqui de descascador é ótima. E tinha no Avon, e olha a cor. Rosa, gente. Isso aqui é ótimo. Eu, pode ser que tenha melhor, mas eu prefiro, até agora eu prefiro essa marca aqui. Gente, vem falar desse produto aqui, olha. Eu comprei isso aqui no site da Magazine Luiza. Vocês acreditam que eu usei uma semana e já não funcionou mais? Revoltada, hein? Vou ver se alguém arruma isso aqui, não sei se tem conserto. E aí, pra não ficar sem ter isso aqui pra usar, eu comprei esse aqui, ó. Vem três lâminas, tá vendo ali, ó. Ele é de 500ml, é grandão, ó. Bem grandão. E ele é manual, é daquele de puxar aqui, ó. E é isso, gente. É muito ruim ter que ficar picando o alho na mão, né? Engole muito o tempo da gente. Aí eu optei por esse daí. E é esse meu vídeo de hoje, de dica, gente. Essa semana vai entrar receitinha aí. Espero que vocês tenham gostado da dica de pregador. O que não pode acontecer é pegar um pregador lá das roupas e pôr assim pra segurar o saquinho, né? Eu sempre tenho esses assim. Tá, gente? Eu compro... Às vezes eu vou comprar assim, ó. Esse aqui aparece no vídeo grande, mas não é. Ele é bem pequenininho. Compro assim só pra eles. Assim, ó. E é isso. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Evita comprar esses daqui, ó. Dessa marca aí que não presta, ó. Não vale nada. Infelizmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal, que é o Zé Sertório com vocês. Eu acho que eu mostrei aqui, ó. Como que fica, ó. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Vai vir uma receitinha aí. Excelente pra quem quer economizar gás ou energia, tá? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Abertura